Rapaziada, esse é o primeiro vídeo do canal e hoje a gente vai fazer um treino de calistenia brabo Eu sou o Dossinho, vocês me conhecem no Instagram, esse daqui é quem não Fala teu nome aí, se apresenta pra galera Me chamo Thomas e fico com um bom vídeo aqui, ó Treino de calistenia brabo Pra começar todo treino de calistenia, o que é que a gente faz, Thomas? Ah, boa, faz a boa colocando uma música, né, pai? Coloca aí aquela braba lá pra gente começar o treino Então rapaziada, é que vai acontecer umas coisas ruins ali, porque eu sem querer errar a música Mas desculpa aí se desesperar algum corno no vídeo, que agora eu vou colocar de verdade Meu nome de calistenia, é meu inimigo Eu sei quem você é Você é meu inimigo Meu inimigo Você é meu inimigo Eu sei quem você é Você é meu inimigo Eu vejo quem você é 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 Eu vejo quem você é